Fala busólogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do WP Minibus, quem está chegando no canal aí de paraquedas pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, aqui nós trazemos para vocês as miniaturas fabricadas e também trazemos para vocês aí tudo sobre ônibus, e quem já é inscrito, seja bem-vindos para mais um vídeo do WP Minibus. Então galera, vamos lá, o intuito deste vídeo aqui de hoje é a gente estar apresentando para vocês aí este modelo com todos os detalhes que a gente vai estar mostrando para vocês já já, temos aqui um Comil Svelton 2012, ônibus da empresa Globo, modelo aí bem bonito, este é o segundo Comil, a gente fez um Comil, vou deixar no ICAD para vocês aí truncado, um ônibus bem bonito, também lá de Recife né, Gostei muito de estar fazendo essas miniaturas, este modelo inclusive a gente conseguiu adaptar com o desenho que a gente conseguimos na internet e um colega nosso conseguiu fazer a encomenda conosco deste mesmo modelo aqui mesmo, que a gente vai estar apresentando para vocês. Então galera, vamos lá, este Comil Svelton, ele existe, é um ônibus real, fizemos aí com todos os detalhes para vocês, aqui representando a linha 642 Guabiraba, este modelo tem a placa original, OYX3143, lembrando que a gente sempre preza por detalhe aqui do farol, os farol desses modelos aqui são reais, a gente faz aqui uma adaptação gráfica muito bonita, é uma marca registrada da WP Minibus, A gente também fizemos ele com a roda cromada galera, ele está com a roda cromada, este modelo tinha a versão roda das calotas branca ou prata, que no caso aqui está cromado, Eu perguntei para o cliente, eu mostrei que o jeito que está este ônibus hoje em dia, as rodas estão cromadas, então foi mais interessante fazer com as rodas cromadas. Os retrovisor dele galera, são branco, tanto o braço quanto o retrovisor são todos brancos, a gente fez em branco, ele tem este cano de descarga aqui na parte de trás, Então foi uma parte aí que a gente fizemos né, colocamos esse acessório também, para estar deixando a miniatura aí com um charme a mais. Outro destaque aqui ó, que a gente vai mostrar para vocês, tanto como na dianteira, também fazemos o farol real na traseira, Para quem quer ver mais de perto aqui ó, este aqui é um farol de verdade que a gente colocamos na miniatura, deixa ela com charme a mais. Lembrando também que a miniatura, ela tem rodas traseiras duplas, deixa eu só puxar um pouquinho aqui ó, e vou puxar aqui para vocês ó, rodas traseiras dupla, Lembrando que a miniatura escala 1x24, para quem aí gosta de miniaturas um pouco maior, este modelo aqui está beirando aí mais ou menos 48 para 50 centímetros, Ónibus, ônibus convencionais nessa escala galera, a média dele é de 50 centímetros, ônibus convencionais, Já os rodoviários, dependendo aí do chassi né, é de 53 a 55 cada modelo. Este modelo aqui, tem a reprodução volumétrica também no teto, temos aqui os alçapão no teto né, como vocês podem ver, A imagem que a gente conseguimos, ficou desse jeito, a reprodução, gostei muito. Este modelo aqui, como falei, está representando a linha 642 Guabiraba, e também outra novidade aqui, é a bandeira interna, olha só. A gente conseguiu fazer um sistema aqui para estar deixando a bandeira por dentro, para estar deixando aí a miniatura mais bonita né, E a gente para estar evoluindo aí, mais e mais com cada miniatura, beleza galera? Então o vídeo é este daí, comi o esvelto, bonitão, lindo demais ficou, a gente vai estar passando aqui agora a última etapa do processo do ônibus, Que é o verniz, são exatamente aqui meio dia, a gente vai passar o verniz agora, até amanhã ele seca, A gente já consegue estar embalando ele, para estar enviando ele no próximo dia. Então, gostaram desse vídeo? Deixem o like, compartilhem, se inscrevam, deixem comentários aí, que é muito importante, ajuda muito a gente, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, tchau e fui! Deixem o like hein! Tchau! 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 Obrigado.